Vai, rodando. Ó, não, de fundo pra lá vai aparecer toda essa galera. Esse festival desse ano foi muito legal porque, tipo, todas as pessoas puderam conhecer o aspecto divino do Supremo. Que era da Kukulanda, sempre dá misericórdia pra todo mundo. E as pessoas se purificam. Bom, vamos chamar agora o Sr. Saradeva. Ah, sim, agora esse festival foi muito inspirador porque tivemos o casamento do Ramakumara e Gopijana Vallaba. Foi algo, assim, incrível. Eu adorei a festa. E o Maharas por Oxatraya também? É, sabe, cheguei lá, vi devoto assim, devoto pra caramba. Tava ali, bem legal, sabe? Vi ali, já deu maradinho, pequenininho. Caramba!